Voltando à política nacional, em conversa com aliados, o presidente Jair Bolsonaro teria demonstrado irritação com declarações de ex-ministros sobre aliança com o Centrão. No fim de semana, Abraham Weintraub, o ex-titular da Educação, e Ernesto Araújo, que comandou Itamaraty, fizeram críticas ao governo durante uma live. Os dois se manifestaram após o líder religioso Silas Malafaia afirmar que alguns ministros, como Ciro Nogueira, da Casa Civil, não fizeram esforço para aprovar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Um grande obstáculo que nós, conservadores, estamos passando, estamos sendo atacados continuamente e fomos substituídos por essa turma aí do Centrão que o senhor citou. E o que aconteceu quando o Centrão começou a dominar o governo e pautar o governo? Fui cada vez mais isolado e tirado da capacidade de levar adiante essa política externa transformadora. Porque esse Centrão que veio aí é um Centrão que acha que política externa é fazer tudo o que a China quer. A nossa política externa foi transformar o Brasil no país mais desprezado do planeta. Um motivo de piada. Eu não estou comparando positivamente com a política externa atual, que também é muito ruim. Aqui é o ruim contra o péssimo. Mas ninguém leva muita vantagem nessa comparação, não. E no caso de Abraham Weintraub, falar o quê? Um ministro da Educação que não tinha nenhum projeto para a educação. Que gastava o tempo dele fazendo provocações a inimigos imaginários e alguns muito reais, como a China no Twitter, no momento em que a gente precisava da China para comprar os insumos para vacina, quando esses ainda nem haviam chegado ao Brasil. Criando memes, fazendo esforço para ser ridicularizado nas redes. Fazedores de memes. No momento em que a gente precisava muito de um ministro da Educação. Não que a gente não precise ainda. Mas a gente precisava demais, assim como o ministro das Relações Exteriores. Nossa, que figuras, né? Os atuais são muito ruins, mas estes aí eram quase folclóricos. Tamanha a ruindade e o grau de loucura do pensamento dessa gente. Abraham, me dá um abracinho. Weintraub e Ernesto Araújo. No começo do ano, Jair Bolsonaro tirou o poder, inclusive, de Paulo Guedes e deu mais controle do orçamento ao Centrão. E aí E aí